Bolsonaro condena alianças do PL com PT. Em vídeo, Bolsonaro avisou que coligações em alguns municípios terão que ser desfeitas ou o ex-presidente deverá apoiar outros candidatos. Veja o vídeo. Olá, patriotas de todo o Brasil. Eu quero me dirigir a vocês. A você que tem Deus, pátria, família no seu coração. Que acreditam no nosso partido, o PL. Primeiro dizer a vocês que, no meu acordo, tudo que eu acertei lá atrás, cumprindo o partido, o Valdemar, está sendo cumprido. Agora, o que acontece? Nós vamos ter mais de 2 mil candidatos a prefeitos pelo Brasil e também centenas de candidatos a vereadores. Em alguns municípios, estão aparecendo agora como se estivessem incubados. O PL se coligando com partidos como PT, PCdoB e PSOM. Dizer a vocês que, já acertado, vamos lá atrás, e estão fazendo cumprir agora que essas coligações têm que deixar existir. O que é mais grave? Mesmo deixando existir, fica essa mácula. Dessas pessoas estão pensando apenas nelas para chegar ao poder e que se explora do resto. Temos um exemplo que está acontecendo na Venezuela. O povo sofrido. O povo sendo alguns mortos. Mais de mil presos com essa fraude sem tamanho ocorrido lá na Venezuela. E o PT, o partido, reconheceu a lisura das eleições como uma eleição limpa, pacífica e democrática. E o Lula não fala nada no momento. Eles sabem o porquê. Nós não podemos querer que aconteça no Brasil o que acontece na Venezuela. Se o PT apoia o que está acontecendo lá, nós não podemos apoiar aqui. E sendo no PL, pior ainda. Então, fique claro, já está definido, que nós estamos além de desfazer isso aí. Onde foi feito, você eleitor, fica ligado, tá? E onde não for possível desfazer, nós vamos fazer a campanha para o outro lado. Ver que é um bom candidato de outro partido e fazer a campanha nesse sentido. A satisfação que estamos dando é para você, eleitor brasileiro. O PL veio para ficar. E vamos fazer a diferença. O alerta de Bolsonaro já havia sido feito em um duro recado enviado por áudio em um grupo de WhatsApp com integrantes do PL. O ex-presidente se referiu ao município de Jaciara, no Mato Grosso, onde foi firmada uma aliança entre o PL e o PT. Confirmada a coligação PT-PL em Jaciara, MT. Me coloco à disposição de candidatos de outros partidos para ir a esse município e fazer campanha contra os candidatos da coligação PT-PL ameaçou. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e segue o canal Fatos Curiosos, que tem vídeos diários de fatos, curiosidades e notícias do mundo. Até mais. Tchau.